You found me, you found me Ace Music Center, o mais novo conceito em loja de instrumentos musicais, chegou a Santos. Com o maior showroom da região, 360 metros quadrados, dois andares, estacionamento próprio e grande variedade. Funcionários altamente especializados. Conheça os lançamentos 2009 das marcas. Schecter, Carvin, T-Rex, Axton e Advanced Drone. Ace Music Center, uma nova loja, um novo conceito. Muito bom. 1. 5. 5. 6. 7. Deta, parabéns para você, muitas felicidades, eu te amo, você é um cara maravilhoso e a gente é amigo para a vida toda. Tem uma historinha dele, quando a gente viajava de moto para o Abatuba, ele quase que estragou minha moto, jogou um bolo de água cheio no motor quentinho, quase me estragou a moto, mas tudo bem, valeu, foi a maior viagem da minha vida. Deta, parabéns pelo seu aniversário, queria mandar um abração para você, você é um exemplo de que fazer o que ama é muito bom, seu programa, sou fã do seu programa, você manda muito bem, você tem uns insights que são seus, você manda muito bem ao vivo, continue assim, um abração e obrigado pela parceria, amor, orgulho, você está vestindo Antiquedra no seu programa, um abração para você e para toda a sua equipe, parabéns aí. E aí Danilo, vamos contar algum podre do Dê, tá, hein? Pô, tem que contar, hein? Não, podre é assim... Não, podre fica até ruim a gente contar, né, mas eu lembro assim de várias passagens, de tipo, a gente vai chegando no lugar, não tem o equipamento suficiente para a gente tocar, falta peça de bateria, aí ele improvisa, então a gente já viu cada uma dele, às vezes é banco, às vezes é tripé de caixa, pendura, amarra, puxa daqui, parece aquela favela chique, né, que é o bagulho tudo amarrado, tudo pendurado, então já teve vários momentos engraçados, mas assim, de mico, eu não sei não. Putz, mico... Ah, eu lembro uma dele no mob, a gente brincando, ele fingindo de bêbado, escorregando no corrimão, aí passava as mulheres e ele escorregava, assim. Não, mas independente disso tudo, parabéns, saúde, pra todo mundo, Danilo, Virgílio, Deta, principalmente, tudo de bom, saúde, irmão. Chuta aí, manda eleito. Conta alguma aí, vai. Nesses anos de vida. Nesses anos... Deixa eu ver, quantos meses? Cinco meses, né? Não sei quantos, três meses. Ela tá grávida também, acho que dois ou três? É, quatro. Quatro. Quatro meses, não tenho nenhum podre, né? Falar a idade dele. Ah, não vai caber nos dedos. Se for contar nos dedos, não vai caber, vai ficando velho. Então, não tenho nada pra falar, eu sei que a Electra vai fazer sucesso, né, esse ano. Tamo junto. Comigo, de vocalista. Mãe, dona. Ah, é? Um filhote na... Filhote ou filhote, não sabe ainda, né? Verdade. Ainda não sabe. Não, não, ainda não. Eu acho que é menino. Esse aqui é menino, ele vai acompanhar a gente, nosso mascote. Vai, com certeza. Beleza. Vai lá pra Luke. Um beijão, Deta, felicidades. Virgílio, Danilo, né? Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Ace Music Center, o mais novo conceito em loja de instrumentos musicais, chegou a Santos. Com o maior showroom da região, 360 metros quadrados, dois andares, estacionamento próprio e grande variedade. Funcionários altamente especializados, conheça os lançamentos 2009 das marcas Shecter, Carvin, T-Rex, Axton e Advanced Drone. Ace Music Center, uma nova loja, um novo conceito. Ace Music Center, uma nova loja, 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 uma nova loja